Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão por vocês fazerem do nosso canal um sucesso. Canal Enigma do Oriente, pessoal, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo sete pessoas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Pessoal, gostaram, né? Isso aí, já está sendo copiada essa ideia, mas só Enigma do Oriente sai na frente sempre, pessoal, isso que me dá orgulho. Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, opa, especialidade na área amorosa, tá? Gratidão a todo mundo que está deixando o seu like, tem se inscrito no canal, tem compartilhado o vídeo com as amigas, com os amigos, isso é muito legal. E a nossa, o nosso tema agora é, essa pessoa, Igor, vai mandar mensagem? Vamos ver se vai te mandar mensagem, se vai te desbloquear? Vou colocar cinco opções agora, hein, pessoal? Olha isso. Cinco opções. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens, vai te desbloquear. Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá, mais nada. O resto deixa que eu faço. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia, tá? WhatsApp é o 2199-703-7548. É por vídeo chamada, 30 minutos. Quem fez a consulta por vídeo chamada gostou bastante, tá? São 30 minutos de qualquer tema onde você pergunta tudinho o que você quer saber. Sem enrolação, você é respondido ou respondida, ok? Simples assim. Mentaliza o que você quer saber aí. Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem. Mentaliza a pessoa que você quer saber sobre ela. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoinha vai te mandar mensagem. Se ela vai te desbloquear pra quem tá bloqueado. Bom, pessoal, as cinco opções estão feitas. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho marrom. Opção 3, o baralhinho da Santa Saracalhe. Vamos virar aqui pra ficar bonitinho. Opção 4, o baralhinho roxo. Opção 5, o baralhinho azul claro. Mentaliza a sua pessoa, a pessoa que você quer saber. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Simples assim. Pra quem escolheu o baralhinho branco, a opção número 1. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vai te desbloquear. A primeira linha é se ela vai te mandar mensagens. Vamos ver. A segunda linha é se ela vai te desbloquear. Pessoal, aqui na opção 1, igual, ela vai me mandar mensagem? É um sim absoluto. Vai mandar mensagem porque essa pessoa tem sentimento por você. E é uma pessoa que tá com mais certeza do que ela quer. Hoje essa pessoa aqui, ela já sabe com mais clareza, tá? Que ela tem que ser mais honesta com você. E eu vejo ela querendo triunfar, querendo ter êxito, tá? Com você novamente. Vai me desbloquear? Tá pensando muito nisso. Essa pessoa está um pouco confusa. Porque é uma pessoa orgulhosa, mas ela não vai conseguir manter esse orgulho. Porque aqui tem muito desejo, tá gente? A pessoa tem desejo, a pessoa tem sentimentos. A pessoa, ela pode enganar ela mesma, mas ela não consegue manter isso. Por quê? Muitos aqui estão afastados e estão até sem comunicação de verdade. Ela vai te desbloquear porque ela vai querer um recomeço. Essa pessoa, ela sente muito a sua falta. Ela já faz planos pra poder sim, tá? Pra poder sim te mandar mensagem. Ela só tem medo da forma que você vai... Ela não sabe como você vai... Vai conversar com ela, se você vai se abrir ou não, entendeu? A única dúvida é essa. Mas aqui é questão de tempo aqui pra chegar essa mensagem. Pra que essa pessoa se desbloqueie. Pode esperar. Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Bom, é... Tem a promoção também onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Vamos pra opção número 2, o baralhinho marrom, pessoal. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai te desbloquear. Pra quem escolheu a opção número 2 aqui, o baralhinho marrom. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa vai mandar mensagem, se ela vai te desbloquear. Pessoal, pra quem escolheu a opção número 2 aqui, é um sim absoluto. Se a pessoa vai te mandar mensagem, tem sentimentos, quer uma renovação, ela vê você com outros olhos, ela quer ter sucesso ao seu lado e ela vai tentar a sorte. Vai te mandar mensagem sim, porque ela quer você novamente. Curta e grosso. Vai te desbloquear? Sim também. Por quê? Porque ela quer te encontrar, ela quer vir até você. Ela quer uma estabilidade, ela quer solucionar qualquer problema que possa ter acontecido. Ela quer você de volta. Quem tá separado, ela quer um recomeço. Quem tá brigado, ela quer a paz. Ela quer realmente harmonizar as coisas. Essa pessoa vai se dedicar pra resolver essa situação. Parabéns aí pra quem escolheu a opção número 2, tá? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, pessoal. Cresce. Compartilha esse vídeo, marque os seus amigos. E venha, venha pro nosso canal. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3. O baralhinho da Santa Saracali. Eu amo a Santa Saracali. É a rainha do povo cigano. Se essa pessoa vai te mandar mensagens, opa, que delícia. E se ela vai te desbloquear, né? Mentaliza aí. Vamos ver pra você que fez a sua escolha pela opção número 3. Pessoal, se a pessoa vai te mandar mensagens, sim. Tem amor, tem desejos, tem paixão. Te quer. Está no racional. Esse orgulho dela vai cair, gente. Ela vai te mandar mensagem. Ela não consegue ficar longe de você por mais tempo. Sabe por quê? O mundo dela tá desabando longe de você. Vai te desbloquear. Sim, caminhos abertos. Muitos aqui estão fazendo feitice, vamos ser honestos. Tem macumbeira aqui na área aqui. Tem gente rezando, tem gente fazendo simpatia. Tá dando certo. Esse afastamento vai cair por terra, gente. Se a pessoa volta e volta diferente. Continua acendendo sua vela, batendo tambor. Se não vem no amor, vem no tambor, né? A parada é essa. Tem gente aqui que tá fazendo simpatia, sim. A maioria, tá? Simpatia, reza, as orações. Seja lá o que for, tá dando certo. Vai ter procura, vai te desbloquear, sem enrolação. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de feitiço. Especialidade na área amorosa, tá? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 4. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. Mentaliza. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui quem escolheu a opção número 4. Igor Silva. Essa pessoa vai me mandar mensagem? Pessoal, infelizmente não. Mesmo sentindo amor, mesmo querendo te encontrar, essa pessoa do número 4 não vai mandar mensagem. A pessoa está triste ainda. Essa pessoa está confusa com uma briga, com uma situação desagradável que aconteceu, tá? Mesmo querendo sim, ela não vai mandar mensagem, não vai te desbloquear ainda. Dona Maria Padilha fala que logo, logo ela pode até fazer, mas no momento não, tá bom? Essa pessoa está até com uma outra pessoa, tá? Até falei demais aqui. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Vamos para a opção número 5. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. Vamos ver. Traga essa energia para cá, para o canal Enigma do Oriente. E vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Pessoal, aqui na opção número 5, essa pessoa tem muita dúvida. É uma pessoa que realmente é muito orgulhosa. Ela tem muita dúvida e vejo que não vai chegar essa mensagem. Mesmo a pessoa querendo que ela também quer mandar mensagem. Só que ela ainda prefere segurar um pouquinho, tá? Uma pessoa muito orgulhosa. Uma pessoa que se acha demais. E não vejo ela te mandando mensagem por uma confusão mental. Mas ela pensa demais em você. Tem sentimentos? Tem. Pessoa que te quer? Quer. Mas no momento, ela não vai mandar mensagem. Por quê? Ela precisa realmente sair do sofrimento que ela está. Ela necessita de uma mudança. Tá? Só que eu não vejo ela realmente reconhecendo isso no momento. Vai demorar mais um pouquinho, tá? No momento, pelo menos durante essa semana, eu te garanto que essa pessoa não manda mensagem. Tá bom? Gostou? Se não gostou, desculpa, mas eu não posso mentir. Faça uma consulta com a sua energia que eu te dou a garantia do que eu vou falar pra você. O WhatsApp tá aqui, ó. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Gratidão.